Olá pessoal do canal Tecnologia em Destaque, estamos aqui hoje em Itajaí, essa cidade maravilhosa. Estamos aqui junto com o Murilo, que é o secretário aqui de tecnologia, aqui do município de Itajaí. E estamos apresentando aqui para vocês hoje algumas tecnologias envolvidas aqui na Volvo Ocean Race. Esse evento é o maior do mundo na área náutica, é isso Murilo? Exatamente, é considerado a Fórmula 1 dos mares. Então Itajaí representa o Brasil nessa parada que acontece em Itajaí pela terceira vez. Olha, que grande privilégio aqui para o município, né? E qual que é a previsão de público aqui para o evento? Olha, como nas outras edições, o público tem muito interesse pelo evento, né? Algo que todo mundo quer acompanhar, a chegada aqui já pode, já vem acompanhando inclusive pelos aplicativos, né? Pelo próprio site da Volvo. Então é esperado a presença de bastante gente aqui no evento, nos principais dias que são a chegada e a largada, né? Para a próxima perna da Volvo. Devem passar aqui pela Vila da Regata 50 mil pessoas, sabe? Durante todo o evento nós acreditamos que mais de 200 mil pessoas devem acompanhar aqui o evento. Muito bom. E o evento começa amanhã, dia 5 de abril e vai até... Começa amanhã dia 5 de abril e vai até o dia 22, né? Aproveito já para convidar todas as pessoas para vir aqui conhecer. É uma experiência muito legal, quem tiver a oportunidade vale muito a pena vir aqui participar. É um evento gratuito. Então, aqui tem uma programação intensa durante todo o dia. Ele começa lá às 10 da manhã, até às 10 da noite e nos finais de semana até a meia-noite. Legal. Muito bem, então. O pessoal quiser vir prestigiar esse grandioso evento aí está convidado. A entrada é gratuita. E quais que são as tecnologias aqui envolvidas, então? O que a prefeitura teve que fazer aqui para atender essa grande demanda de público? Então, Antônio, como é um evento internacional e que a Volvo tem uma larga experiência, né? A gente sabe as condições mínimas necessárias para que o evento transcorra na maior tranquilidade possível. Nós estamos em contato com a Volvo já há alguns meses, né? Esse planejamento já acontece há bastante tempo com reuniões virtuais, com checklists que a gente precisou aprovar junto à Volvo para que a gente desse essa garantia que o evento conseguisse acontecer sem nenhum tipo de interferência, né? A tecnologia é estratégica para o evento porque o mundo inteiro acompanha. São mais de 180 países que acompanham essa edição. Então, esse streaming, ele é feito através da internet para todas as outras empresas de telecomunicação que querem transmitir o evento, eles se utilizam na internet. Então, por isso dessa exigência, dessas questões que a Volvo nos colocou ali como obrigatórias, né? Então, nós criamos uma rede de fibra ótica interna para dar suporte a todo o evento. Que interligam todas as unidades da Volvo, as próprias equipes que estão, vão parar e vão permanecer por esse período aqui dentro da Volvo, né? E uma redundância de links de internet que chegam aqui para nós, que somados chegam aí a 1 gigabit de internet com uma garantia de que não haverá nenhum tipo de interrupção durante todo o evento. Nós também ainda vamos colocar à disposição da população uma internet gratuita, né? Então, estamos preparando uma estrutura que vai dar suporte para o evento para que toda a pessoa que vem aqui, o cidadão que queira acompanhar o evento da Volvo, ele consiga navegar também através da internet, publicar suas imagens, seus vídeos durante o evento pela internet. Muito bom. E qual que é esse acesso ao público? Quantos acessos simultâneos é possível ser realizado? Então, essa estrutura de Wi-Fi, a Prefeitura Itagia, inclusive, tem esse projeto de Wi-Fi em alguns pontos espalhados pela cidade também. Então, nós estamos trazendo para dentro do evento essa novidade esse ano, né? A nossa estrutura, ela tem suporte para 3 mil usuários simultâneos, né? Que vão ser controlados por vouchers. Então, essas pessoas, elas vão fazer um rodízio no uso, vão ter ali experiências de uma hora que podem ser renovadas. E a ideia, então, é que esse acesso, ele garanta a internet e a conexão de todas as pessoas que por aqui passarem. Qual que é a importância desse evento, então, para o município do Itajaí? Olha, o evento da World Ocean Race, essa é a terceira edição aqui, ele consolida Itajaí como um polo náutico do Brasil. É muito importante porque ele traz investimentos por conta desse desenvolvimento, dessa atividade náutica, né? Então, nós podemos ver que diversas foram as redes hoteleiras que se instalaram na nossa cidade, depois que esses eventos começaram a acontecer aqui. A própria Marina, né? Também foi instalada aqui depois de alguns eventos da Volvo e da Jax Vabre. Então, ele desperta uma tradição, resgata uma tradição náutica que Itajaí já teve no seu passado. E é muito importante porque ele desenvolve a economia do nosso município. Legal, muito bom, então. Então, se quiser mais uma vez convidar o público em geral, fique à vontade, pode convidar. Mais uma vez eu convido todos vocês para que participarem, conhecer o evento da Volvo, né? Temos algumas embarcações ainda que estão chegando. Não deixem de prestigiar, temos bastante atrações aqui na nossa cidade para vocês conhecerem, conhecer as belezas naturais da nossa cidade é uma ótima oportunidade também. Temos à disposição do público um aplicativo que já está lá disponível para download, tanto na Apple Store quanto na Google Play, da nossa parada aqui, da Itajaí Stopover, né? E também um portal que foi desenvolvido exclusivo para a Stopover, onde as pessoas podem lá, então, acompanhar a programação, acompanhar todas as atrações que nós vamos ter aqui durante o evento. Então, é uma ótima oportunidade para conhecer Itajaí e ter essa experiência da Volvo Ocean Race. Legal. Você falou do aplicativo, qual que é o aplicativo? O nome do aplicativo, ele é, chama-se Itajaí Stopover, né? Ok. Então, lá nesse aplicativo nós temos, não tantos, também as notícias do evento, mas também toda a programação, toda a estrutura, o que tem disponível aqui para acontecer, para as pessoas, inclusive, se programar o melhor dia para vir aqui, o melhor show para vir aqui conhecer, quais são a culinária disponível que agrada mais o público, né? Então, tem uma disposição lá, é o aplicativo, gratuito também, só o pessoal... E o portal, qual é o portal? O endereço do portal é itajaistopover.com.br, também está disponível lá para todas essas informações. Perfeito. Então, nós do Canal Tecnologia em Destaque, agradecemos aqui ao Murilo por essa explicação aí desse grandioso evento e contamos aí com a presença de vocês. Venham prestigiar esse evento, venham participar desse evento, que vale a pena. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço a todos. É na Vila da Regata que acontece a Volvo Ocean Race, a maior corrida de velas dos mares do mundo. Itajaí representa o Brasil na competição e é a única stopover da América Latina. Em 2018, acontece a terceira parada da Volvo, resultado do trabalho eficiente da cidade e hospitalidade de seu povo. Aliás, Itajaí foi considerada pelas equipes a melhor parada da Volvo no mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.